Quando você estuda a história e a compara com a revelação da Bíblia, tem que se ajoelhar no chão, prostrar-se e dizer Deus, tu és Deus, porque a coerência e precisão das profecias bíblicas em relação aos fatos históricos são precisas. Então temos aqui o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio e o Império Romano. Aqui está a chave para entender as profecias. Quando se fala do Império Romano, é o Império Romano que existiu no tempo de Jesus. Mas temos que saber que o Império Romano nunca cessou de existir. O Império Romano físico, na sua aparência e na sua forma, deixou de existir depois da queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano deixou de existir, mas a cultura romana nunca deixou de existir. Politicamente temos a mesma forma de governo moderno. O padrão, o modelo do governo moderno de hoje, das democracias, é um modelo romano. Tem um Senado, tem um Presidente. Não mudou. Lá era o César e tinha um Senado. A lei que temos, para quem estuda direito aqui, não é a lei romana. Sim, é a lei romana. A influência do Império Romano nunca parou e vai continuar até que venha o Império do Anticristo. Quando aparecer o Império do Anticristo, o Império Romano, em sua forma e aparência, será restaurado. Ou seja, haverá um bloco de países na Europa, Norte da África e Oriente Médio, que vão configurar o Império do Anticristo com os mesmos países que compunham o Império Romano. Eu não sei se vocês estão acompanhando na televisão e no noticiário, no jornal. Há muitos sinais que a mídia deixa escapar. O Anticristo tem que ter todas as características do futuro Anticristo. Já temos a União Europeia, então prestemos atenção. Esse novo Império será o Império do Anticristo. E nesses capítulos, o último item que é revelado é o Anticristo, que aparece nos capítulos 7, 8, 9 e 10. Vamos ver agora a grande estátua. No capítulo 2, tem a cabeça de ouro, o peito e braço de prata, o ventre e quadris de bronze e a perna de ferro e pés com os dez dedos em parte de barro e em parte de ferro. A cabeça de ouro é o Império Babilônico. O peito e os braços de prata são o Império Médio Persa. O ventre e os quadris de bronze representam o Império Greco Macedônio. E as pernas de ferro e pés com os dez dedos, em parte de barro e em parte de ferro, representam o Império Romano, que já passou, e também o Império do Anticristo. As pernas são o Império Romano e os pés com os dez dedos são o Império do Anticristo. Daniel, na presença do rei, revelou o sonho. Nabucodonosor teve um sonho que o deixou transtornado. Quando ele acordou, não conseguiu se lembrar do sonho. Ele chamou os magos, os sábios, os encantadores da Caldeia, da Mesopotâmia, da Babilônia, e pediu para eles dizerem qual era o sonho e a interpretação. Ninguém conseguiu decifrar o sonho de Nabucodonosor, somente Daniel. Daniel se prostrou diante do Senhor e orou, e Deus deu a revelação para ele. Ele foi diante da presença do rei e falou que ele poderia contar o sonho. Então vou ler aqui o mistério que o rei exige, que nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele que revela mistérios te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse as cogitações da tua mente. Eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Essa era a imagem. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, esmiuçando-a. Essa estátua representa o governo humano, a totalidade do governo humano, desde a época do Império Babilônico até a aparição do Império do Anticristo. Hoje, a história da humanidade está nessa estátua, que é a totalidade de tudo que diz respeito à história humana e ao governo. Então, quando o rei estava olhando essa estátua, surgiu uma pedra. Quem é essa pedra? É Cristo, cortado sem auxílio de mãos. Onde? Na cruz. Foi o homem que cortou a Cristo? Foi o homem que matou a Cristo? Aparentemente, sim. Mas, na verdade, foi Deus que entregou o seu filho Jesus Cristo na cruz para morrer por nós. Então, ele foi cortado sem mãos humanas e feriu a estátua nos pés. Quando Cristo voltar, ele vai ferir todo o governo humano e a estátua nos pés de ferro e de barro, esmiuçando-a. Isso quer dizer que Cristo vai voltar durante o reinado do Anticristo. Os pés, parte barro e parte ferro, representam o Império do Anticristo. Os pés, parte barro e parte ferro, representam o Império do Anticristo. Foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram com a palha das eiras no estil, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Essa grande montanha é o reino milenar. Este é o sonho e também a sua interpretação. Então, diremos ao rei, Tu, ó rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves dos céus, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, quer dizer que o reino babilônico de Nabucodonosor, em sua majestade, em sua imponência, em seu esplendor, foi o pico, foi o mais alto reino que já houve, foi considerado por Deus como a cabeça de ouro. Essa é a história do primeiro reino, Babilônia. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, que é o reino medo persa. É um reino composto de dois países, Média e Pérsia, que se uniram e compuseram o reino medo persa. Esse reino é simbolizado pelo peito e os braços. E um terceiro reino, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiúça. Você sabe que o Império Romano foi caracterizado pela espada e couraça, tudo de ferro. Eles marchavam, era um exército que não se podia derrotar, porque o ferro quebra todas as coisas. Assim, ele fará em pedaços e esmiúçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Agora, não está mais falando do Império Romano, está falando agora do reino do anticristo. Quando fala dos pés e dos dedos dos pés, que são os artelhos, é o reino do anticristo, em parte barro e em parte ferro, que representa os governos totalitários, as ditaduras, como os países comunistas, países autoritários, e o barro são aqueles países democráticos, são fracos. Então, hoje, o que se quer hoje é, em parte, barro, parte ferro. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eles querem chegar ao meio termo. A maioria dos governos hoje é em parte ferro e em parte barro. Parecem fortes, mas na verdade tem barro no meio, o que os torna fracos. Por exemplo, havia um país que todo mundo conhecia, a União Soviética, conhecida como a Cortina de Ferro. Era um país aparentemente forte, mas, quando a Cortina de Ferro caiu e pudemos ver seu interior, percebemos que era só barro. Era um país totalmente destruído, sem infraestrutura, sem nada. Então, todos aqueles países do bloco oriental soviético pareciam fortes como ferro, mas, na verdade, eram feitos de barro. Hoje, essa é a situação dos países no mundo, como os artelhos dos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, que eram em parte de ferro e em parte de barro. Como assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil? Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, eles se misturam mediante casamento, ou seja, por meio de acordos políticos, países se unindo para tratar de derrubar outro país e assim por diante. Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre o anticristo, onde mergulhamos fundo nas profecias bíblicas e sua incrível precisão histórica. Vimos como os grandes impérios da humanidade, de Babilônia a Roma, foram representados na estátua do sonho de Nabucodonosor, e como a influência do império romano nunca desapareceu realmente. Lembrando, é importante estar atento aos sinais dos tempos modernos, como a formação de blocos de países e acordos políticos que podem estar preparando o terreno para o império do anticristo. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios. Ativem o sininho para receber as notificações e comentem aqui embaixo o que acham dessa interpretação das profecias. Até a próxima, pessoal!